Ainda falando de Vasco e Flamengo, o jogo que o Flamengo ganhou e ganhou o segundo turno e agora vai jogar semifinal com o Fluminense. O jogador de Flamengo homenageou o Abel. É, o Abel não estava à beira do campo, né? Ele passou mal no jogo do Fla-Flu. Ai meu coração, ai meu coração, passou mal, mas já está tudo bem, bom. E ele admitiu. Abre aspas, Abel falando. Vieram lágrimas, mas o meu coração está inteiro. Fecha aspas. Aí, Abelão. Parabéns, Abelão. A torcida gosta de você. Mesmo quem não é flamenguista, gosta de você, né? Um camarada aí, por onde passa, faz sucesso, deixa vitórias e deixa saudades quando sai, né? Emocionado com a lembrança do elenco, treinadores também que acreditam ter ativado a alma rubro-negra em seus comandados. Olha aí, Abelão filosofando. De novo, o que é que ele falou? Ele disse que eu acredito ter ativado a alma rubro-negra nos meus comandados. Abelão filosofando. O coração passou por problema, mas a cuquinha dele está aí pegando, filosofando legal, né? Como eu falei, Abel não estava no Maracanã, até por ordem médica, né? Na conquista do Flamengo, na Taça Rio contra o Vasco, a Taça Rio 2019. Mas foi lembrado pelo jogador de comissão técnica, na hora que a taça foi levantada, né? Em contato por mensagens, né? Logo após o título, o treinador contou ter se emocionado ao ver a camisa com o número 1 e seu nome, né? Que o... tem uma foto mostrando, né? O zagueiro Rodolfo com a camisa do Flamengo aberta, escrito 01, número, e embaixo o nome Abel Braga. Uma homenagem ao chefão que não estava lá, né? Aí ele fala, aquela homenagem com a camisa 1, com o meu nome, me levou às lágrimas e o coração suportou. Ainda bem, né? Graças a Deus. Que linda homenagem. Quando eu vi, vieram lágrimas. Mas o coração está inteiro, né? Falou Abel. Ainda bem, Abelão aí, boa recuperação pra você. O Brasil te ama. Acho que consegui fazer voltar a alma rubro-negra. Olha aí, filosofando. Abel não está... não está prosa, não. Ele não está prosa, mas está filosofando. Com a ausência de Abel no comando do Flamengo, quem estava à beira do gramado foi Leomir, né? Que comandou o time nessa final. Em entrevista coletiva logo após a partida, a auxiliar fez questão de exaltar o trabalho de Abel. Segundo ele, vai ser o próprio Abel quem vai comandar a equipe diante do Pennerol agora na quarta-feira pelo Libertador. Olha, ó, o Flamengo já vai virar a chave. Sai do estadual do Rio, o quê? Vira a chave para o Libertadores. Então, Abel provavelmente já deve estar. O Abel quer ir lá pra beira do campo, quer sentir a emoção, quer com o coração. Ah, pra optar de novo. Calma, Abel. Calma, Abel. Calma, Abel. Aí ele me falou, não é fácil substituir o Abel. Meu amigo, irmão, parceiro, graças a Deus está recuperado. Tentei ajudar e motivar os jogadores para um jogo muito difícil. E realmente foi difícil, viu? Foi difícil. Conseguimos o nosso objetivo. Já falei com o Abel. Está feliz como todos nós. Na quarta-feira vai estar de volta lá na Libertadores, no Maraca. Foi muito legal hoje, né? Então tá aí. Parabéns, Abel. Parabéns ao time do Flamengo. Ele acompanhou como pôde o jogo. Se emocionou. Já postou aí nas redes sociais, nos Twitter da vida, mensagem, fotos. A galera do Flamengo aí gostando do que o seu comandante do seu time está recuperado, está firme e forte. Pronto para outra, né? Não, pronto para outra não. Pronta para outra vitória, para outro título, né? Para outra rebordosa dessa de coração, né? Ninguém gosta, né? Mas teve que passar por isso. Outros técnicos já passaram também, né? Faz parte da vida, né? É um carro em que o coração é posto à prova toda hora. E ser treinador do Mengão não é mole. É o coração da boca tudo que é jogo, né? Pode ser o jogo que for. É pressão. Não é só jogo em final e semifinal que é pressão, não. Qualquer jogo do Flamengo é pressão. O treinador tem que suportar isso aí. E Abel está aí suportando firme e forte. Parabéns novamente para ele. E ele fala. É de espantar a quantidade de mensagens que recebi. Eu não mexo em rede social. Então foi pelo telefone mesmo. Olha Abelão aí, ó. Agradeço a todos. Agora é voltar. Não tive a liberação para ir no Maracanã nesse domingo. Mas segunda-feira já vou ao treino. Vocês acham que eu vou perder isso? O Maracanã está com o ingresso já todo vendido para o jogo da Libertadores. Olha aí, ó. Gente pelo ladrão. Saindo assim. Cheio. Lotado. Lotado. Já acabou o ingresso. Se você não comprou, perdeu. Vai ter que ouvir pelo radinho, pela televisão. Ou então vai ter que ver os melhores momentos depois. Tá aí. Parabéns então, Abel. Boa recuperação. Torcida do Flamengo aí gostando, aí mandando a mensagem de carinho. E não só torcedor do Flamengo, não. Todo torcedor aí que gosta de futebol mandando mensagem de carinho de outras torcidas também. Ele recebe mensagem de tricolores, que ele já foi treinador do Fluminense. E de outros times também de São Paulo, Rio Grande do Sul, né. A gente quer o melhor para o ser humano. O Abel é um bom sujeito, um bom treinador, um ótimo camarada. Tá no Mengão fazendo um bom trabalho. Sucesso para o Flamengo. Para a torcida do Flamengo, parabéns. Abel Braga, boa recuperação. Parabéns para você por esse título, hein. Parabéns para você por esse título. Parabéns para você por esse título.